E com o decreto da onda roxa, impostos de caudas, as academias precisam, né, aliás, precisaram, né, novamente ser fechadas. A situação desagradou muitos proprietários de academias e estúdios, ali nos alunos, né, que tem ali a rotina do dia a dia dos exercícios. Como eles não se enquadram em um serviço essencial, as academias estão proibidas de abrir. Bom, eu já imagino que o prejuízo pra eles também é grande, já que muitos alunos vão acabar de desistir de treinar, consequentemente não tem mensalidade, e aí o bicho vai pegar. Não é isso, Angélica? Conta essa história desagradável aqui pra gente. Boa tarde. As academias não fazem parte dos serviços essenciais, por isso estão de portas fechadas durante a onda roxa, o que preocupa a classe. Pois, segundo eles, as atividades físicas são fundamentais para o enfrentamento à Covid-19. Estava vindo num momento muito bom, estávamos seguindo todas as restrições, tudo que o comitê tinha nos falado pra seguir. Estávamos indo realmente, colocando horários restritos, número certo de alunos, estávamos seguindo todos os protocolos. Agora com essa onda roxa, de uma hora pra outra, somos, assim, vamos dizer que cancelados, né, porque atividade física, que todo mundo sabe que é uma coisa muito importante, é a única maneira da gente fazer que nossas barreiras imunológicas fiquem mais altas. A população foi, infelizmente, ceifada de poder fazer a única coisa que realmente, cientificamente comprovada, que é atividade física. O prejuízo financeiro pode ser grande com a desistência dos alunos. A gente não quer que feche tudo, a gente quer que tenha fiscalização. A gente tem que lutar pela fiscalização séria, não a fiscalização seletiva que está sendo feita. A gente tem que lutar por vacina, a gente tem que lutar pra que a população seja atendida. Porque você fala pra ele fechar o comerciante, ele fala assim, ó, daqui 15 dias, sabe, você vai abrir. E esses 15 dias, o que o comerciante vai vender, o que ele vai fazer? E o empregado do comerciante, que depende desse dinheiro pra levar comida pra casa? A grande maioria da população brasileira, eu acho que não tem uma poupança que dure 15 dias, tendo que pagar contas, luz, água, IPTU. Nenhum governante falou até agora nada pra nós, Zema, senhor prefeito. Infelizmente, ninguém falou nada. Eles falam, vamos esperar passar, mas vamos esperar passar até quando? Iago, que é personal trainer, também se sente preocupado com toda essa situação da pandemia. Ele espera que as coisas melhorem logo. Agora, com o fechamento das academias, né, a gente teve que parar com os atendimentos presenciais. Então, a gente teve que se reinventar e, com o auxílio da tecnologia, né, o treinamento online foi uma opção neste momento. Eu acredito que foi, tipo, uma decisão equivocada, porque nas academias o pessoal consegue fazer a higienização correta, o pessoal realiza o uso de máscara, existe o distanciamento social, entendeu? Então, acredito que não era um local de tanto risco. E agora é só ter esperança aí que as coisas melhorem. É, e esperar que essa onda roxa passe logo, né, pra que as academias possam reabrir e a gente possa retornar ao nosso trabalho. E para esta fase, uma das estratégias do Iago foi transmitir as aulas online. Treinamento online, a gente tem diversas opções. A gente tem a opção de realizar uma videochamada com o aluno. Através da videochamada, a gente consegue acompanhar o aluno realizando os movimentos, né? Então, sim, nessa opção, praticamente mantém, né, como já era antes, o acompanhamento do personal trainer. E também a gente tem a opção de gravar videoaulas e enviar pro aluno. Aí, nessa opção, a gente não consegue acompanhar a execução do movimento dos alunos. Então, acaba mudando um pouquinho nesse aspecto. E o personal trainer não perde tempo. Já aproveitou e deixou umas dicas para todos nós. Então, a recomendação para exercícios em casa é exercícios trabalham em grandes grupamentos musculares, né? Como o agachamento, flexão de braço, os famosos abdominais. Até uma corrida no lugar mesmo dá pra gente fazer, né? Já que a gente tá em possibilidade de correr na rua ou correr numa esteira. Uma corridinha no lugar dá pra gente fazer também. Então, exercícios, a gente tem diversos exercícios que a gente pode estar trabalhando. Então, é isso. Com imagens de Márcio Pinto, Angélica Zucalskas para o Plantão.